Há bilhões de anos que recebemos a maior lição de vida, da nossa própria casa. O nosso planeta foi o primeiro precursor do conceito de economia circular, desde sempre que se renova, se recicla e aproveita todos os seus recursos naturais para manter a sua sustentabilidade. Chegou a nossa vez de fazer o mesmo. Atualmente, o consumo de recursos naturais é 20% maior do que a sua oferta. 70% das emissões de CO2 existentes provém das nossas cidades. Em Portugal, as principais fontes de desperdício passam pelo uso excessivo do automóvel e pela frequente substituição de bens de consumo que acabam em aterros. Precisamos de encontrar novas soluções. Potenciar o valor dos produtos, aumentando a sua longevidade e valor utilitário. Encontrar produções não poluentes e modelos de negócio favoráveis à regeneração de recursos. Precisamos de tornar o nosso mercado sustentável, redesenhando e criando soluções mais naturais e abundância em vez de escassez. Com este modelo, estima-se que as empresas gerem poupanças de 600 mil milhões de euros e que se criem 170 mil novos empregos. Tal como o nosso planeta nos ensinou, um círculo é uma forma perfeita. Vamos criar muitos círculos perfeitos e uni-los num só objetivo. Um futuro infinitamente sustentável. Uma mensagem da Sociedade Ponte Verde Um futuro infinitamente sustentável. 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 Um futuro infinitamente sustentável.